Olha ela aí, licença, estamos entrando, tem cachorro, tem, já latiu, tem, mas não é na casa dela, não é na casa da vizinha Tá ruim das pernas, dona Carmen? Ô meu Deus do céu, como você tá, senhor Gui, deixa eu dar um abraço nela Ai, que saudade de você, você não conhece, você acorda por vídeo, acorda por vídeo, você também, eu achei muito bom seu trabalho na rua Você gostou? Gostou? Bom, bom demais, mas ele você já tinha visto ao vivo, você não vai lembrar? Viu uma vez, ele tava na Paulista Eu vi ele deu pra gostar Não, tá gostoso hoje Tá o cabelo roxo, o que aconteceu com seu cabelo? Tá roxo seu cabelo? Ah, eu pensei um... Meio rosa? Tá, tá meio rosa Moderna Tá moderninha Eu pensei um, como é que fala, matizador Aí eu lavei, depois com shampoo normal, porque eu só tenho um pouquinho Isso, como é que eu vou derrubar Mas tá legal Aí, eu tô morrendo, saudade de vocês Ô, eu também tava com saudade de você, mas a gente tá morando longe agora Difícil de vir E a mãe é grávida ainda Aí você deixe o... a caixa postal Vai me dar mais um negocinho Ah, você vai mandar um presente da caixa postal? Com certeza Pô, a dona Carmen é toda moderninha, viu? Ela sabe mexer no celular, ela paga conta pro celular Claro, ela faz todas as coisas, né? Não, você sabe que eu não sei lidar muito bem com o celular Esse é o problema Mas como é que você faz as coisas? Você paga tudo sozinha, né? Você se vira sozinha Ah, eu não posso agotar dos fotos Ela é toda moderninha, ela sabe Ela entra nos canais, sabe pesquisar Sabe tudo O TikTok, o Instagram, isso aqui não sei Licença aqui, dona Carmen Eu erro, depois eu começo de novo Ah, olha a caixinha de sanduíche natural dela aqui, ó Tá trabalhando na Paulista ainda ou não? De que jeito? Por quê? Tá cheio de gente, de homens, de moradores de rua ali Não é por ser moradores de rua É que são drogados Ah, não, na Paulista tem bastante mesmo Quer dizer... não, mas ali naquele canto que eu ficava Ali ficou ruim? Ninguém para mais Aí essa semana... Quando dá pra você mudar um pouquinho, mais pra frente? Não, deixa tudo ocupado Não, meu Deus do céu Tá ruim a Paulista, então? Tá, tá péssima Não sei se é que é droga Não, olha que coisa muito interessante Olha a televisãozinha dela aí, ó Olha a televisãozinha com ela guionada Olha aí, sim Eu preciso de fazer um negócio pra garota mais travessa que tem na sua casa É, a Serena Falou de ir pra garota da vez, você quer a Serena Ah, senta um pouco, né? Vou sentar Vai lá, senta lá na onde você quer sentar Ah, eu ganhei uma cadeira de... Cadeira de balanço? Eu ganhei na minha sobre-relação de carinha Faz carro? Faz carro? Faz carro Essa aqui foi a que a gente te deu, né? Gostou? Com certeza, eu vou usar ela direto e reto Direto e reto? Eu só fiz uma coisa nas costas Ah, mas é bom balanço, né? Porque eu... Você que tá muito bem na... Trabalhando Obrigado Gostei, eu venho seguindo vocês Obrigado Você me caiu de Mora Senhora E eu já fiz alguma coisa lá Dona Carmen, eu fiquei sabendo que você fez um presentinho Você é... Quero ver se vai Eu tô curioso Eu tô curioso pra ver esse presentinho Eu tava olhando o quarto da Mave Que acho que é o quarto dela que vocês já montaram, né? Não, tá montando ainda Tem um lá que é o protótipo Tá saindo ainda Pode entrar, tem que ir na câmera Quando vocês... Aí, eu tava olhando Aí eu não tinha visto Que não tinha o presente que eu montar, né? Mas eu olhei diretamente e vi que tem E um grande Que é num carro de cheiro Tem a poltrona de Davi no Mar, né? E tem um grande que escrito Mave ainda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu fiz dois presentinhos Dois presentinhos Olha só Ela é talentosíssima Olha só Que lindo Que lindo Amor de calcinha Olha isso É ela que faz, viu? Dá pra usar de dois jeito Dá pra usar um luxo de... Dá pra usar um luxo de... Dá pra usar um luxo de... E você arrumou o quartinho delas, né? Aham Eu vi no Instagram Sim E você arrumou, mandou arrumar o quartinho delas É, tá arrumando Esse aí? É pra pôr na pastilha dela Ah! De Natal De Natal, que ela vai nascer na época do Natal, ó É pertinho Olha que bonitinho Que lindo Que talento que a senhora tem Ela é maravilhosa Olha isso Não tô conseguindo nada Já tô com conta Trabalhada outra vez Não consigo trabalhar É verdade Já vai acumulando Não dá não, Karen Senta ali, não Senta lá, dona Karen Puxa a cabelo ali Você comidas e senta aqui Vai lá, Bernardo Senta ali E esse aqui é o quê? Hã? Isso aí Esse aqui é o presente Passou nem menos Minha mãe Um tapetinho Que lindo Que lindo, dona Carmen Aí não deu pra comprar, digamos, linha de outra cor, né? Porque o certo seria pra fazer o ursinho Como ela é menina Pode fazer branco mesmo Porque você gosta muito de ursinho Aham, o Alex também É Gosta muito de ursinho Então eu fiz Nossa, ficou lindo Gente, que lindo Esse é pra Serena? Não, é um tapete pra colocar naquele No projeto não tem um tapete Ah, sim, 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 sim Olha só Tudo da minha vida Ah, eu queria fazer isso aqui pra Mário Eu acho muito lindo Isso é muito lindo Parabéns, que talento Eu fiz muito produto Aí eu vi a Mavi do Neymar Com a roupinha igual a aquela Aí você vai fazer uma igual? Vou fazer pra tua filha Vai fazer uma? Quero ver, quero ver Quero ver Vamos ver o que você vai fazer aí Essa é a Mavi do Neymar? É É a Mavi do Neymar Pode ser outra coisa Voltou, voltou, voltou Mavi do Neymar Ela tá com um macacãozinho de... Você vai fazer um desse? Aí eu quero ver, hein Vou fazer pro lado Aí eu quero ver, hein Com certeza Olha esse macacãozinho que bonitinho É, é, é Pode ser de branco E aí, mas chega assim A senhora vai fazer E eu vou comprar da senhora A senhora me fala Quanto que é que eu te faço A senhora que eu vou modificar o ponto Eu não gostei desse ponto não Você vai fazer o melhor Hã? Você vai fazer o melhor É Eu tô acostumada a fazer isso aqui Pra tudo Aí quando eu tô olhando aqui no celular Aí vem a Mavi com o canjadinho Fala, pronto Porque basta ser menina Não, a senhora faz uma saída dessa daí Que a saída eu vou comprar Eu vou mandar uns pedidinhos que eu tinha visto De sapatinho de crochê que eu tinha gostado Eu vou comprar tudo da dona Carmen Vou mandar todas as fotos lá E a gente negocia aqui Negocia com ela, né? Tá certo Dona Carmen, deixa eu te perguntar Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz um tempinho Eu vejo pelo Instagram Você viu pelo Instagram? Lógico Eu não sei Eu não vou ser A gente vai ver Carmen de Maracinane É o que tá lá Pra quem não lembra, né? Eu acho que você também conheceu ela hoje Conheceu ela hoje O Miguel já tinha conhecido ela Já, tem um tempinho bom Mas a dona Carmen é uma guerreira Ela faz 83 anos agora em dezembro Ela faz os lanchinhos dela Ela mesma faz os lanchinhos dela Vai vender A semana toda comendo lancho Essa semana Você comeu porque não pode enxugar Não, porque eu levei lá, né? Fui tentar Eu fui no Emílio Ribas Que dá sangue, né? Que eu tenho exame pra família Falei lá Ah, vou passar pela Paulista, né? Ah, quando eu cheguei lá Eu tava assim, ó Agora não tem um nem dois Tem mais de dez Mais de dez E aí, então, ela trabalha sim Aos 83 anos não tem desculpa nenhuma, né? Eu tenho uma outra senhora Que para a filha do outro lado, né? Falou sempre aqui um pouquinho Mas eu não viro nada E aí tá difícil Mesmo, então, você vê 83 anos Faz o lanche Vai vender Faz docinho também, né? Eu tô pensando em comprar Faz crochê Porque uma máquina de fase mini Salgado Pra festa Pra vender pra festa Porque eu não sei Fica parada Uma que eu não posso Fica parada Não tem condição Eu tô com conta disso Faz a conta de água E é só você por você mesmo, né? Ninguém te ajuda Porque eu parei um tempo Que essa morte Caí de falecimento Do ex-marido Faleceu, né? Então, como ele não tem ninguém Eu tive que correr pra cima Pra baixo Pra hospital E não sei o que Fazer enterro Aquela coisa toda Tive que sair correndo, né? Tá, tudo bem O que eu tinha que fazer? Então, até que agora Amanhã Amanhã não Depois amanhã Eu vou lá Saber Porque Lógico Eu não vivi com ele Eu não tenho direito de pensão Então Eu quero saber Quando ele era vivo E eu tinha direito Eu Ele era Contribuente do Estado Eu era dependente dele No hospital Sim Eu vou saber Se eu vou continuar Sendo dependente dela Que eu acho que não vai ser mais Senão você vai ter que pagar O hospital por fora Eita Que difícil, hein? Eu vou continuar Só no Emílio O problema é Bom Aquele outro problema Que é o câncer Eu nem lembro dele Deixa ele lá Ela tem câncer Na onde? No útero? No útero Deixa ele lá César Não foi exame, não Ela tá Ele lá César Ele não machucou vocês Ou não machucou eles? Você viu A preta agiu A quatro Não sei quanta internação Nasceu em quatro lugares Não pode cortar E se cortar Olha Que eu sei que eu já tenho Acho que uns quatro anos Devo ter Há mais tempo Câncer há quatro anos Mas Ela tem HIV também Há muitos anos Quantos anos? Eu tenho consulta Depois de amanhã Há mais de 30 anos, né? Você tem E convive 83 anos Mesmo com as doenças fortes Que eu acho que a mais perigosa Que tem É HIV e o câncer E ela tem A HIV eu vou Tanto é que eu fiz Segunda-feira Fazer o exame de sangue, né? O CD4 E tem consultor Depois de amanhã Faz falta Mas tudo bem Dona Carmen Vamos fazer o seguinte Então, vai Vamos passar o seu pix Para o pessoal Quem quiser te ajudar Seu sonho é comprar Uma máquina de salgado Uma máquina de salgado? Para fazer para a festa Fazer mini salgado Mini salgado Aí eu ponho uma placa ali Passa nos conflitos Uma coisa E fazer alguma coisa Eu vou fazer Que eu não posso Ficar sem trabalho Ficar parado Tá vendo? Os 83 anos 83 anos A dona Carmen tem As duas doenças Mais terríveis Que você pode ter Acredito A HIV está ali Do HIV e do câncer Você pode mostrar Uma vida sofrida E não para de trabalhar E não para de trabalhar Não quer parar de trabalhar Mas de jeito nenhum De jeito nenhum Então ó Não é porque o pessoal Me ajudou Que nem podem pensar Até que Pela ajuda deles Que eu não fui mais Para o Paulista Não, ela vai Eu não tenho condição Eu fui Já passei duas vezes por lá Para ver como é que estava aquilo lá Porque não tem lugar Você não pode ocupar Um lugar que já está ocupado Já tem gente Então você não pode ocupar Aquele lugar que eu estava Não tinha ninguém Agora tem Agora tem Agora tem Morador de rua Morador de rua Mas você falou É uma pessoa que usa droga Não, eu acho engraçado Uma coisa dessa Naquele dia que você passou lá Falou comigo Um pouco antes Tinha passado nos quadros lá E tinham mexido comigo E eu tinha que ir embora Não sei o que Eu bati no pé Não fui Graças a Deus Naquele dia eu conheci você Graças a Deus Salve Quer dizer Com quem está trabalhando Eles mexem Os caras Cheiram na frente deles Os olhos Eles não falam nada Os moradores de rua Eu achei incrível Uma coisa dessa Eles têm Bolsa Família Todos eles E usam para coisa errada Eles não usam para dormir Para colocar uma pensão Para dormir Para nada Eles dormem ali na rua Quando tem aquela senhora Que fica do outro lado Que vem da trezonada Ela falou De manhã Só para o lugar O pessoal Entende Claro E para lá Para o lugar Que a senhora estava Eles não gastam Nem para coisa Uma pensão Para eles dormir Não Tudo com coisa errada Tudo com coisa errada Então Quem está trabalhando O pessoal mexe Quem está fazendo coisa errada Não mexe Com certeza Então vamos ajudar A dona Carmen Realiza o outro Se você quiser Vou deixar o Pix Fala seu Pix aí 948-504 698-496 CPF O CPF dela Está aqui na tela Aparecendo na tela Ajudem ela Se bater o dinheiro certinho Para ela comprar a máquina Eu vou lá com você Comprar essa máquina Se Deus quiser É porque no Rodrigo Faro Tem uma propaganda Até essa semana Ele não trabalhou Porque teve uma cirurgia Se fosse dele Fez uma cirurgia Fez uma cirurgia Aí ele não trabalhou Quem ficou no lugar dele Foi a Uma outra moça Ficou no lugar dele Fez o programa dele Foi feito Mas não Ele anuncia Uma máquina De salgado De salgado Então vai dar certo Não A espera aí De aparecer Então vai ver Telefone Mandar o telefone Tudo né Telefonar Para saber Quanto custa Depois você liga E vê o preço Lá E vamos ver Se a gente consegue Recargar esse dinheiro Para mim fazer Uma não dá Para ficar parada Outra Que nem você Viu Eu não estou andando Quase Não estou indo Antes Estava melhor as pernas E se vai ficando Mais parada Vai ficar atrofiando Tudo que não usa Atrofia Fica a dica Para os jovenzinhos E quem quiser Encomenda Também de crochê Vou deixar o Instagram Seu aqui Que vai chover De gente querendo crochê Você vai ver Se Deus quiser E agora está super na moda No verão Biquíni de crochê Biquíni de crochê Você faz também Qualquer coisa Qualquer coisa de crochê É só mandar para a dona Carmen Que ela faz Dona Carmen Foi um prazer Revei-la Obrigado pelo presente Da Mavir Você é uma senhorinha Muito simpática Muito guerreira Eu gosto assim Trabalhando firme e forte Mas Lógico Acabei agora De fazer A roupinha A roupinha Estava rezando Aqui no chão Aí eu fui fazer O coisa da menina Atravessa Põe na porta dela Porque você mandou Você vai A casinha dela Agora põe na porta Da menina Para ver se os Imagens que estão lá A menina Para ver se os Terroristas Dois morreram Dois morreram Um só Foi só um Foi o outro É que eu vivo Seguindo você No Instagram Aquele que você está triste Reclamando Chorando Não Você Aí Que nem Quando tem aquela parte Que você conta Da sua vida Sim Eu sempre soube Que você veio De baixo Para cima Tanto você Como ela Sabe por que Quando eu vi A sua mãe E a sua mãe Falei Isso Eu era de baixo Sim Porque elas São humildes Humildes Sim Você entendeu Você também Obrigado Demais Obrigado É um prazer Vocês foram passear Na Índia Foi na Índia Colômbia Foi na Colômbia Eu segui vocês Estava vendo tudo Estava vendo tudo Gente Obrigado Um beijo Para todo mundo Que vai te ajudar Gente Um beijo Para todo mundo Muito obrigada Pela ajuda Eu não estou indo Porque eu não estou Conseguindo andar Eu quero trabalhar Na minha casa Que é o único jeito Que eu posso Eu não quero parar Não vai parar não Se Deus quiser O pessoal vai ajudar Nós vamos comprar Essa máquina Para você Se Deus quiser Aí você manda Notícia boa Para a gente Conseguiu dinheiro Você me manda Eu quero Como é que fala Caixa pro sol Vou mandar Manda para mim Nada é mandar Os modelos também De crochê Para você fazer Para uma vida Tá bom Então Eu vou mandar Nessa encomenda Valeu gente Até a próxima E tchau